Porque a população precisa cobrar a presença dos vereadores na Câmara de Mossoró. O comentário é dele, vou ouvir para a Chedes. Muito bom dia. Bom dia, Isayana. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Nessa quarta-feira, mais uma vez, a Câmara de Mossoró não realizou sessão ordinária por falta de coro. Apenas seis parlamentares estavam no plenário e, sem o coro mínimo de oito vereadores, impossível iniciar os trabalhos. O horário regimental é nove horas da manhã. Existe ali uma espera de 15 minutos e, sem os parlamentares presentes no plenário, não tem início ali os trabalhos da Câmara de Mossoró. Precisaria de oito, tinha seis, mas para votações é preciso de um coro qualificado, de doze. Então, o que a gente tem visto nestes últimos dias é justamente a falta do coro para a sequência destes trabalhos parlamentares. Para a ordem do dia, para as votações, doze, e para início da sessão. É a décima vez que uma sessão não acontece na Câmara de Mossoró por falta de coro. Isso não pode acontecer. Na terça-feira, o jornalismo TCM esteve na Câmara de Mossoró e havia ali um combinado, digamos assim, tanto da ala de oposição quanto da ala governista, de que esse processo eleitoral não iria atrapalhar a dinâmica legislativa, a realização das sessões ordinárias. E o que a gente vê um dia depois é justamente o contrário. É não ter vereador presente para poder dar sequência a este trabalho. A Câmara é a casa do povo. É o momento onde a população pode reivindicar. É o momento onde o vereador precisa fiscalizar. É o momento onde a política realmente é transformada naquilo que se imagina, daquilo que se pede, daquilo que se precisa, ali no espaço adequado, que é o parlamento. Mas não houve debate, não houve pronunciamentos, não houve nada. Sequer tinha vereador presente ali na quantidade mínima. Apenas seis. Infelizmente, a tendência é piorar porque a partir do dia 16 deste mês de agosto inicia a campanha propriamente dita. Pelo menos 17 vão concorrer à reeleição na Câmara de Mossoró. E a gente vai ver mais e mais sessões não tendo sequência, nem sequer iniciando, por falta desta presença. Então, você que nos acompanha, cobre o seu vereador. Cobre quem você conhece aí da Câmara de Mossoró. Cobre quem vai buscar a reeleição, a presença nas sessões ordinárias. Manda mensagem no WhatsApp, marca lá no Instagram, faça valer o seu voto. E tem uma coisa, vereador que falta demais, avalie para ver se realmente merece ser votado novamente neste ano e ser reeleito.